Olha gente que eu fiz aqui depois da live Pra tomar com o café com o marido Não falei pra vocês? Do cavaco Aqui em casa é assim A gente foi comprar o pão A padaria já tava fechada gente Aqui é tudo cedo Um pouquinho de peito de frango Que eu fiz umas coxinhas Aí tava todo temperadinho Não tem muito não Aí peguei cebola, tomate E essa delícia aí Eu vou tá fazendo lá no Saron Artesanatos e Cia Essa receita pra vocês verem lá Não tá lá ainda não Então aí um vídeo curtinho Que a gente tem que inventar As nossas artes Aí vocês acham mesmo que eu ia ficar sem tomar meu cafezinho Aí ó Aí eu tenho essa frigideira aqui Que eu comprei essa frigideira pessoal Lá em Salvador Foi cara essa frigideira, viu? Pouco uso Mas ela é muito boa gente Ela você pode fazer pizza Você pode fazer várias receitas nessa frigideira aí Que é muito ótima mesmo Eu não vou ensinar pra vocês a receita Não ensinei porque não é nesse canal E também eu me esqueci de fazer o vídeo Mas eu vou tá fazendo lá gente No Saron Artesanatos e Cia Pra vocês verem aí A receita dessa pizza aqui ó A pizza Dodia Daqui a pouco eu vou cortar ela Pra vocês verem como vai ficar Olha gente aqui Olha Tá vendo como já tá ficando Fofinha Ó os cantinhos já soltando aqui ó Mas ainda não tá boa não Só que eu não vou poder virar ela né gente Mas ela tá aqui ó Vou deixar ela mais um pouquinho Porque aqui ainda tá um pouquinho crua Tá vendo? Aí tem que ficar no fogo bem baixinho Então daqui a pouco eu vou mostrar aqui Tio Rezes cortando ela Volto já Volto gente Já tá boa aqui ó Tá vendo? Opa Deixa eu tirar aqui a tampa Agora Vamos cortar aqui né gente A pizza Dodia aqui Pra tomar café Vamos ver se dá pra eu cortar Tá com muito recheio não viu Mas é assim mesmo Foi uma coisa rápida Soltei peito de frango Que é bom quando a gente põe assim Calabresa né gente Eu não coloquei não É rapidinho Olha gente aqui ó A massa tá vendo? Eu acho que tá melhor do que a pizza Que eu comprei aqui De vez em quando eu compro aqui Mas tio Rezes Hum Ui Tá quente Olha gente Chega aqui com um pouquinho de ketchup Hum Aí olha gente O franguinho tá aqui em cima né Tá lá nos Estados Unidos Mas Mas tá bom gente Deixa eu comer aqui um pedaço Hum Tá bom Tá bom viu Tá gostoso ó Viu gente É esse videozinho aí ó Aqui ó Não falei da live aqui Embaixo Pegou um pouquinho Mas não queimou não Tá vendo? Aí já vai pegar a parte dele Tem que dar uma anguia Cortar aqui Aqui pra mim Aqui pra lá Tem que saber de vídeo Já vou começar Não pode cortar o tomate no meio Tá vendo gente? Eles dizem que daqui pra lá é dele Daqui pra cá é meu Tá bom gente? Aí ó Um cafezinho simples Mais gostoso Tá vendo? Faz aí pra vocês Tchau pessoal Amanhã tem vídeo Tchau 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 Tchau